De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a graça do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Amém. 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 De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a graça do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. A cada dia que vem, a cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Amém. 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 Minha casa de meu pão